E tamo de volta, caramba, dei um gritão agora, com mais Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, deixa eu mover aqui, aí, mover um pouquinho a janelinha do jogo. Ah, é o seguinte, precisamos avançar com a nossa campanha aqui. Vou ficar aqui fazendo uma emboscada com o Yuantan. O Guan Yu e o exército dele mais forte tá aqui. Ah, eu preciso tomar a capital do Salsal no próximo turno, talvez. Será que eu consigo ir direto com esse exército aqui? Vamos lá. Eu acho que eu consigo tomar a capital do Salsal agora. Não dá. Ah, droga. Olha, tá falando que dá, né? Mas o mapa bugou por algum motivo, não bugou? Tava falando que tinha como, cara. Que estranho. É muito esquisito, não é? Bom, não tem muito que a gente possa fazer aqui. Diplomacia. Ninguém vai querer pacto de não agressão ou paz. Tá todo mundo... Tá todo mundo já pré-estabelecido no jogo do jogo aqui. No jogo do jogo foi ótimo. Tá todo mundo já pré-estabelecido na política aqui, né? Vamos só passar o turno, galera. Vamos lá. Emboscada falhou. Tá bom. Vamos lutar contra a Lady Wu. Que eu não sei como a Lady Wu tá viva até agora, tá? Faz um tempão. Se eu conseguir carregar o Xiaodun, capturar o Xiaodun vai ser legal. Mas vamos lá. E... Vamos lá. Vamos pra cima dos nossos inimigos aqui. Primeiro vamos usar o Yan Bai Huo. O nosso tigre branco aqui. E vamos meter flechada nos inimigos, cara. Yan Bai Huo. Quem diria, hein? Quem diria que o tigre branco está de volta, galera? Quem não assistiu a série do Yan Bai Huo? Assiste aí que foi muito legal a série do tigre branco. Foi muito, muito legal. Vamos lá. Vamos meter flechada nesses caras aqui. Eu não vou lutar com você agora. O cara está loucão atirando flecha. Os caras estão tudo envenenados aqui morrendo. Essas infantarias de Kinzong, elas são bem ignorantes. Bem fortes. Vamos ver se a gente consegue mover o pessoal aqui pra frente. Vamos lá. Move pra cá. Já voltou a saraivada de flecha já? Vamos lá. Mira aqui no meio. Para de me chamar pra duelo, cara. Ih, não tem carga, galera. Ah lá. Aparentemente, a saraivada de flecha do Yan Bai Huo não tem carga. Por algum motivo desconhecido. Vamos lá. As três cargas de uma vez. Olha. Maluco, cara. É muito ignorante, cara. Vamos duelar. Agora você quer duelar, né, trouxa? Eu acho que o cara é forte, mas eu consigo duelar com ele. Vamos vir pra cá. Cavalaria de sabre, vem pra cá. Usa a formação de diamante pra conseguir duelar com os inimigos. Esses arqueiros vão arregaçar a cavalaria de sabre. Projétil envenenado. Vamos colocar todo mundo com flecha envenenada? É o exército do Yan Bai Huo, né? Ah lá, flecha verde envenenada. Muito foda. Eu acho que eu vou é perder esse duelo aqui, cara. Não é possível. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Enquanto isso, esses caras aqui... Vem pra frente aqui, pra atacar os inimigos ali. E o Antan faz um escudo aqui. O Yan Bai Huo tá ganhando? Ele tá ganhando o duelo? Caramba, eu não acredito. Olha as flechadas envenenadas, cara. Olha a saraivada de flecha de veneno. Eles perdem... Eles perdem vida também quando eles tomam dano envenenado. Faz muralha aqui. Vocês vêm pra cá. Essa cavalaria aqui vai tomar. Vai tomar feio. Vem aqui. Vem aqui também. Acabou aqui. Conseguimos. Vem esse cara aqui. Eu poderia duelar com a mulher ali, mas ela não quer, né? Nunca querem. As mulheres nunca querem pegar no pesado. Vamos lá. Faz a defesa aqui. E o Antan. Bate nessa mulher aqui. Enquanto isso, eu vou vindo pra cá com o meu general aqui. Ela é até forte, né? Nível 6 também. Mas acho que a gente ganha disso aqui. Vamos meter flechada ali. Estamos explodindo os caras aqui, mano. É muito arqueiro, cara. Eu tenho um exército só de arqueiros, cara. É a definição de insanidade do Far Cry. Bate aqui. Beleza. Bate aqui. Yan Bai Hu venceu do ela ali. Yan Bai Hu. Pega o cavalo, maluco. Caraca, tem mais uma carga aqui de veneno. Vou usar. Vou usar aqui nos caras aqui. Pronto. Esses caras aqui vão correr já já. Eles são com aquela devoção ativada. Mas já já vão morrer. Beleza. Atacamos aqui. Eu não sei se dá pra matar. Será que a gente mata ela? Bota esses caras pra fugir aqui. Yan Bai Hu ataca pelas costas aqui o inimigo. Esse cara não deixa a minha habilidade voltar, mano. Esse... Esse estrategista aqui. Vou ter que matar ele. Como a gente matou a colega dele, ele... Ele entrou em range, né? Cadê o meu... Vamos vir aqui. Os filhotes de tigre são bem fortes. Mas a gente tá matando todo mundo aqui. Pronto. Matamos aqui. Agora ataca esse cara aqui. Você tem que morrer, maluco. Eu vou atrás dele com o Yan Bai Hu, cara. Conseguimos. Eita, que deu um bugão. Um bug auditivo aqui. Beleza. General inimigo caiu. Aqui é nosso. Ganhamos aqui. E o Antan caiu do cavalo. Que feio. Aê. GG, maluco. Nunca vi tanta flechada venenosa voando, cara. É muito veneno, galera. Olha isso. Olha os caras. Um debuff de veneno. Tiro de supressão. Caiu. O cara morreu aqui. Aê. A emboscada falhou. Mas deu bom pra gente. Esse cara eu vou mandar embora. Eu não vou matar. Não tem por que matar ninguém. Participar da guerra contra Huang Zhu. Cara, Huang Zhu tá ali do lado, mano. Sai fora, meu parceiro comercial. Ok. O pão de nível. Aê. Vamos pegar resistência à fadiga. Com essa comitiva aqui. Emboscada. Estrutura. Acontecimento. Revolta. Deixa eu ver um negócio aqui. Mais alguém upor de nível aqui. Ah, o Yan Baihu upor de nível. Depois da missão que a gente fez ali. Recurso tático. Eu não quero recurso tático. Espreitar eu não quero. São coisas boas. Recurso tático e tudo. Vamos pegar isso aqui. Até a gente pegar a habilidade mais forte ali. Cadê esse outro cara? O pão de nível também. Vamos pegar isso aqui. Para duelo é ótimo. Armadura. Bota essa armadura aqui nele. Perfeito. Deveríamos atacar a moça. Vamos atacar a moça. Vamos lá. Destrói o exército. Ai, cabeça bugada. Eu espero que eles não tenham morrido, né? Não, não morreu não. Próximo turno a gente destrói esse pessoal aqui. Esse maluco aqui upor de nível. Pega o bolo de fadiga. Vamos lá. Nós recuperamos a vida aqui. Volta a ser comandante. Liu Bei. Agora a gente tem que começar o avanço contra a capital do reino de Wu, né? Tem três exércitos aqui. Que podem servir de ataque. E é isso que eu vou fazer. Vamos vir aqui sem medo. Sem medo. Sem medo de morrer. Vamos chegar perto aqui. Ahn... Juan Yu. Que tipo de defesas o reino de Wei tem aqui? Só unidades imperiais. Vamos fazer um ataque bonitinho nessa cidade aqui. Vitória incontestável. Vamos lutar à noite. E vamos atacar. Vamos lá. E vamos lá. Eu não tenho... Fogo. Olha que interessante. Eu jurava que eu tinha fogo. Mas eu não tenho. Eu vou ter que jogar bastante pedra lá. Pra tentar matar uns caras aqui. Eita, pegou em cima aqui. Vou ter que matar bastante protetor do céu aqui. Pra poder destruir esse forte. E quebrar... Quebrar com a maior parte da defesa deles, né? Olha eles indo pro cantinho. Sempre assim. Vamos ver. Acho que não vai... Boa. Morreu bastante. Eu preciso acabar com os defensores da terra agora, né? Eu preciso acabar com os arqueiros. Vamos meter pedrada aqui. Deixa eu ver. Tem 20 aqui. Quantos vão morrer? Nossa. Dizimou todo mundo. Sobrou 18. 20. Uai. Tá. Dizimamos uma unidade inteira. E sobrou só outra. Caramba. Dizimamos todo mundo, cara. Vamos lá. Pronto. Pedrada aqui. Sobraram pouquíssimos soldados. Vamos tacar aqui agora. Mas acho que não faz diferença, né? Destruir essa torre aqui. Deixa eu ver. 40. Faz diferença nenhuma destruir essa torre aqui. Ah, fez um pouquinho, hein? 70. Vamos ver quanto de dano que vai dar, né? Ah lá, matou. Vamos mirar aqui agora. O portão abre quando destrói, né? Acabou a munição. Droga. Ah, tá bom. É. Vamos ter que encharjar agora aqui. Devagar, é claro. E será que eu consigo fazer algo com os meus arqueiros aqui? Sabendo que os meus inimigos, eles têm uma... Sabendo que os meus arqueiros vão morrer pra esses caras aqui... Esses caras são muito fortes. Mas o meu range é maior. Então eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Tacar umas flechitas de fuego aqui, botar pra correr. Talvez o meu range seja melhor do que o deles, né? Não morre não, cara. Os caras têm uma... Eles têm bastante moral. 50 e pouco de moral e resistência alta, né? Vamos entrar aqui com o nosso cavalo. Com a nossa cavalaria. Vamos ver se a gente entra aqui e a gente consegue fazer um estrago aqui. Vamos vir pra cá com a cavalaria, com o exército. Nossa, as flechadas de explosiva estão fazendo o cara parar no caminho. Eita, morreu um monte de cavalo aqui na porta. Aí é foda, né? Mas eu vou direto na cavalaria deles, no capitão. Não tô nem aí. Capitão, levanta a tem. Vamos lá, vamos brigar aqui. Por que você tá parado aí, maluco? Olha as cavalarias, não sabem lutar na cidade. Cavalaria não sabe lutar dentro de cidade, cara. Ei, Total War. Eu tô em formação de defesa com as minhas... Eu tô em testudo, né? Deveriam ter nomes chineses pra essa formação aqui. Porque, tipo, testudo é o nome romano, né? Latino, né? Então deveriam ter nomes chineses pra essa formação aqui. Foi preguiça dos caras quando traduziram. Bate aqui. Reduz a moral desses caras aqui. Bota pra correr. Eu acho que eu ganho desse maluco aqui. Pronto, eu ganho essa cavalaria aqui fraca. Pronto, botão pra correr aqui. Aqui em cima não tem como ganhar, porque os caras são simplesmente muito mais fortes. Vamos charjar aqui. Sai da formação de testudo, entra aqui. Eu avisei que eu ia jogar isso aqui safe. Não avisei? É o avisei, não avisei. Vamos vir aqui. Vem pra cá. Vou atacar esses caras aqui pelas costas, com a cavalaria que tá aqui. Eles podem até ser mais fortes que a gente, esses protetores do céu. Mas o charge nas costas ninguém aguenta. Rapaz, aguentaram. Morreu pouca gente. Ataca aqui agora. Vem aqui você. Vem aqui todo mundo. Caramba, os caras não tão morrendo não. Os caras são muito fortes, velho. Os caras não tão morrendo pra gente não. Todo mundo cercando os caras aqui. Aê, boa. Botão pra correr. Bom. Vamos vir pra cá agora. Vem pra cá vocês. Meter aquela flechada boa. No nosso inimigo aqui. Vem pra cá os generales. Bota os lanceiros aqui. Bota geral aqui. Acho que eu vou botar... Esses dois aqui. Vem vocês pra cá. Pronto. O ruim de lutar nessas cidades é que fica tendo muito... Muito tiro de torre, né? Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou meter flecha de... Flecha explosiva nesses caras aqui. Tem um full stack de protetores do céu lá. Vem pra cá pro meio da praça. Da praça da cidade. Você vem pra cá. Deixa eu ver... Dá pra passar por aqui. Talvez eu consiga tomar a cidade pelo outro lado, né? Beleza. Tamo metendo flechada aqui. Tiro ardente, tiro de supressão. Vai funcionar. Queimou aqui em cima. Caramba. Eu não sabia que essa construção que não tem como mirar... Queimava. Ah, ela queima. Tem como tomar dano de fogo aqui. Todas as casas podem ser queimadas, né? Em batalha de cerco. Eu não tava ligado. Vai, maluco. Tá matando pouquinho, hein? Vou ter que usar o Guan Yu aqui. Vamos lá. Vamos ter que tomar o centro da cidade aqui. Segura aqui. Segura aqui. Esses caras tão vindo pra cá. O Guan Yu, ele tem a habilidade de dar medo, né? Assustar. Vamos meter fogo aqui nos caras até eles desistirem de lutar com a gente. Faz aqui uma muralha de escudo. Bota esse cara aqui junto. Pra ele mandar os caras ali fugirem com o rugido. Tamo matando aqui. Caramba, doido. Deixa eu botar o Guan Yu pra bater aqui. Vamos lá, Guan Yu. Dá porrada. É a cidade do Salsal, né? Ah lá, os caras... Ó, 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 ó. Vamos lá. Ataca aqui pelas costas aqui. Rugido. Pronto. Tomaram um charge ferrado nas costas aqui. Tacamos fogo na árvore. Porque bandido luta assim. Meu Deus do céu. Guan Yu, caos do cavalo. Vai, maluco. Toma! E terá fogo e sangue. Ha, ha, ha. Beleza. A cidade é nossa. A capital de Salsal. Menos um pelo trono da China. Deu certinho o que a gente queria fazer sem perder gente. Vamos lá. Não é mais imperador. O reino de Wei. O império foi dissolvido. Ocupamos o trono do Salsal. Será que eu consigo vassalar ele agora? Não, ele nunca vai aceitar. Paz com o Salsal. Ou paz com esse aleatório aqui. Esse cara tá perdendo porque eu faria paz com ele. O Salsal, ele tá bem forte, mas ele não é mais imperador. Beleza. Agora só falta destruir o reino de Wu. O reino do Sansei. Vai ter revolta em algum lugar aqui. Será que seria bom deixar? Acho que é bom deixar revoltar, né? Ou isenta de imposto. Deixa revoltar que a gente destrói a revolta, né? Deixa revoltar. E se destrói a... Destrói a revolta e acaba com a revolta antes dela crescer. Vamos lá, vamos passar. Próximo turno a gente destrói a capital do reino de Wu. Paz com a nossa aliança? Não. O que é isso? Uma trama engenhosa. Os caras trollaram a gente aqui. Beleza. Declararam guerra contra um monte de gente. Teve uma revolta. Conseguimos uma lança. Olha o que aconteceu aqui, galera. O Salsal declarou guerra contra a gente. Declarou guerra não, né? Atacou a gente. Filho da mãe. Não sei se tem como ganhar ele. Sendo sincero. Derrota acirrada? Eu acho que tem como ganhar ele sim. Essa será a última batalha do Salsal. Essa será a sua última batalha, meu caro Salsal. Adeus. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos lá. Eu vou estar levando essas cavalarias aqui. A gente vai segurar o avanço dos caras o máximo que der. O Salsal tem uma passiva nojenta. E é aquela de dar defesa para os aliados dele. De dar 100% de defesa para os aliados dele. Eu acho que eu vou tentar duelar com ele durante essa passiva aí. Se eu conseguir duelar com ele durante essa passiva aí. Talvez eu consiga matar ele no duelo. Talvez eu consiga matá-lo e prejudicar ele para caramba. Vamos lá. O foda é que eu tenho que pegar o momento correto que ele vai ativar essa passiva. O momento correto que ele vai ativar. Não quer duelar? Não quer duelar? Beleza. Não quer duelar? Ok. Vou deixar essa cavalaria aqui. Será que ele não quer duelar? Eu vou fazer ele usar essa passiva então. Vamos lá. Vamos bater nos filhotes de tigre aqui. Ele vai ter que usar a passiva. Ele não vai ter como não usar. Vamos dar um dano em ar aqui. Pronto. Usou a passiva. Vamos duelar com essa mulher aqui. Pronto. Pronto. Ela com o bônus da passiva. Ela não entende que ela é mais fraca. A inteligência artificial não entende que o personagem é mais fraco. A passiva não deixa ele mais forte. Daqui a pouco a passiva vai acabar. Três segundos acaba e ela morre. O jogo não compreende esse... Esse pequeno buff que ela ganhou não vai deixar ela invencível, tá ligado? O Niu já tá matando ela aqui. No que eu pegar o cavalo, ela tá morta. No que eu pegar o cavalo, não. No que começar o duelo, ela já morre aqui. Vamos charjar aqui. Vamos ativar isso aqui. Dar uma surra nessas cavalarias aqui. Se a gente conseguir botar uma pra correr... Droga, não conseguimos. Botar pelo menos uma pra correr seria maneiro. Vamos só charjar os caras aqui e correr. Vamos vazar. Boa, a Guan Yu venceu o duelo. Perfeito. Vamos subir no cavalo. Pronto, sobe aqui. Destrói os arqueiros deles. Conseguimos fazer a cavalaria fugir aqui, mais ou menos. Não tem como matar o Salsal, não. Não tem como, não. Vamos cavar com esses defensores da terra aqui. Talvez dê pra derrotar esse Shu Yun aqui, mas eu acho que não vai dar, não. Muito forte. Pronto. Vamos ver se dá pra derrotar esse cara. Se a gente conseguir derrotar... Ah, foi pro meio do mato. Filho da mãe. Melhor acabar com os arqueiros. Enquanto isso, o Salsal tá vindo pra cima aqui. Nossas catapultas... Nossos trabucos não tão atirando. Por quê? Acho que atrás das árvores, né? Não conta. Sei lá. Os caras tão atrás das árvores, os caras não tão acertando. Beleza. Vamos destruir geral aqui. Agora tão atirando. Vamos atirar aqui no meio. Eu não tenho dano, flecha de fogo e tudo. Projeto de fogo, mas dá pra matar os caras. Vamos vir aqui nessa cavalaria aqui. Rugido. Bota geral pra correr. Eles são vacilantes. Eles vão correr. Pronto, eu vou matar esse cara aqui agora. É disso que a gente precisa. Muitos tiros. Fica aqui. Fica aqui. Esse cara aqui tá morrendo. Vamos ignorar agora. Vamos pra cima aqui. Já vamos começar a ir pra cima dos caras aqui. Esse cara aqui não vai voltar mais não. Esse cara tá morto. Olha a quantidade de fogo, maluco. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, pra trás. Mira aqui. Cavalaria em movimento é um problema. Pra acertar os outros. Vamos lá. Vamos matar o Salsal. Talvez a gente consiga. Ele vai vir pra cá. Vamos ter que tirar esses caras aqui do modo defesa. Charge aqui. Olha. Vamos dar o debuff aqui. Vem você pra cá. Enquanto o osso vai pra cá. Não é que a gente conseguiu, cara. Destroçar os inimigos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Fugido. Pronto, vai. Todo mundo fugir aqui. Essa infantaria aqui não vai fazer nada não. Ó, o Salsal tá morrendo aqui. Ele não vai aguentar tancar, não. Vai morrer, trouxa. Bate nele, Guan Yu. Ó, ele correndo, mano. Bateu na nossa arma de cerco, que já não tinha mais nada, nenhuma munição. Charge aqui. Esses caras não vão... Esses caras não fogem. Eu vou pegar o Salsal. Ele vai fugir porque ele tá perto da beirada do mapa, né? Aí não tem o que fazer. É, não tem o que fazer. Fugiu. Maldito. Ganhamos, doido. Vamos pra lá. Vamos pra cima daqueles merdinhos ali. Ganhamos. Última batalha de Salsal. E o reino do sul será nosso também. Acabou. Por que a batalha não tá acabando aqui? O que que tá faltando? Nossa. Tem até um idiota aqui, ó. Ele não tinha fugido ainda, não. GG. Aê. Puja, Salsal. Puja, covarde. É. Tentou fazer um cerco na gente. Eu acho que eu deveria finalizar ele aqui. Acabar com a... Qualquer chance dele de me atacar, né? Acabar de vez com qualquer chance dele de me atacar. Deixa eu ver. Ele vai fugindo, vai? E não. Ok. Se eu puder matar ele, eu vou matar. Ah, não tem como matar. Droga. Se tivesse como matar, eu ia dar cabo da vida dele aqui. Vamos voltar pra capacidade. Se recuperar. Ó, esse cara chamado... Esse cara com nome engraçado já upou de nível. Vamos lá. Existe chance de emboscada. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Pra pegar o outro talento. Vamos lá. Vamos cercar aqui o reino de Wu. Mantém o cerco. Vamos lá. Será que essa é a última batalha? Tem uma chance dessa ser nossa última batalha, tá? Porque se eu vassalei gente o suficiente, como eu tava pensando... Então eu vassalei o suficiente pra ter os 95 distritos. Mas eu acho que não. Acho que falta pouco. Vamos lá. Três exércitos. GG. Ha, ha, ha. Eu sou o imperador da China agora. Eu. Alá, o reino de Wu não é mais o imperador. Agora eu sou o imperador. Só que faltam alguns... 93 de 95. Ah! É hoje que a gente... É hoje que a gente zera essa campanha aqui. É hoje que a gente zera essa campanha, meus amigos. Faltam só dois, ó. Faltam só dois. Eu vou vir pra cá. Com a Lei de Mi. Aí a gente vai tomar esse... Coisa de Arroz aqui. E vamos fechar todos os... Os territórios que estão faltando. Lá embaixo tem um pra tomar também. O Yuantan pode tomar essa fazenda aqui também. Pronto. Isso aqui dá 94 agora. E aí vai ficar faltando um território. Pronto. Tamo quase lá. Tamo... We're almost there. Ah... Deixa eu ver. Cidade Imperial faz um upgrade aqui. Não vamos querer revoltas aqui. Infraestrutura militar ajuda bastante. Não ajuda? Menos corrupção. Menos corrupção. Por favor. Ok. Vamos só passar o turno. Não tem mais grana pra nada. Derrota acirrada. Por quê? Atacaram a gente aqui. Por que isso aqui seria uma derrota acirrada? Porque tem dois exércitos? Eu vou acabar com esses exércitos aqui. Vamos lá. E vamos lá. Botei as defesas aqui do melhor jeito que eu consegui. Aquele cara ali... Já tá bufando os outros. Sabedoria... Nossa. Estranho. O exército da guarnição tá chegando aqui. Todo ele, né? Tá chegando todo aqui. Vamos vir direto pra cá. Eu vou tentar... Duelar. Eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir duelar com ninguém. Vou continuar mantendo o tiro das armas de cerco aqui. Mas que eu vou virar pra cá. Virar pra cá é melhor. Vamos botar os arqueiros aqui desse lado. Os caras tão tacando fogo na nossa torre aqui, mano. Que ridículo. É bem ridículo isso, né? Deixa eu mandar esse cara aqui. Eu vou mandar o Lumeng lá pra fora. Antes que eles consigam tacar fogo no óleo aqui. Eles vão tacar fogo no óleo. É inevitável. É inevitável. Eu não vou conseguir impedir eles de tacar fogo no óleo. Mas se eu conseguir... Eu salvo esse lugar de queimar. Vai ser mais difícil de queimar porque tá chovendo, né? Os caras meio que não vão conseguir queimar essa torre aqui. Vamos lá, Lumeng. Vamos destruir essa balestra. De virotes. Corre pra cá. Ataca uns carinhas aqui. Mantém a defesa ali intacta. Beleza, eles vão fugir. Eventualmente esses caras vão fugir porque... Arqueiro não tem moral nenhuma, né? É milícia. Botamos pra correr ali o inimigo com pedrada. Caramba, esses malucos não fogem não. Vai embora logo. Beleza. Tecnicamente a gente tá colocando os caras pra correr aqui. Enquanto a gente mete pedrada nos inimigos lá. Eu não quero morrer aqui pra essas unidades de elite aqui. Não, cara. Eu caí do cavalo. É complicado. Eu não deveria ter caído do cavalo. Vamos correr pra cá. Vamos correr aqui pra não morrer. Aí é foda, hein? Aí é complicado, hein? Deixa eu ver aqui os crossbows. Todo mundo que vai tá aqui no meio pra... Meter tiro nos inimigos que vão vir por aqui. Colocar mais gente aqui. Talvez venham os caras por aqui, né? Vão ficar... Vão ficar parados aqui. Enquanto o resto tá chegando aqui... Esses caras não conseguem correr não, velho. Vem pra cá, Malu. Eu só preciso que você vá pra lá, cara. Não anda. O cara não anda. Ele vai morrer. Lumeng vai morrer, cara. Vamos continuar aqui metendo flechada. Vamos pegar esses caras aqui. Bota aqui no meio. Tá funcionando pelo menos o... O primeiro... O primeiro charge dos inimigos aqui. Não tá dando certo. O Lumeng tá fugindo, cara. Não consegui fugir não. Não consegui... Sobreviver... Correr pra cá, não. Boa. Entra. Entra. Entra, cara. Pelo amor de Deus, Lumeng. Caramba, que demora. Beleza. Aqui dentro tá funcionando. Vamos vir aqui. Vamos lá. 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 Nós conseguimos fechar todo mundo aqui e meter flechada aqui no meio. A gente acabou com os caras aqui, ó. Eles vão queimar a nossa fortalezazinha, né? Como sempre os inimigos fazem. Nesse tipo de batalha aqui, mas a gente ganhou já. Vamos tacar fogo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Charge aqui. Charge aqui. Ataca aqui no meio. Maluco que mega batalha. Recusa. 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 Recusa duelos, Lumeng. Duelo aqui. Duelo não, né? Cai na porrada aqui. A gente tá conseguindo ganhar aqui. Ataca aqui. Ataca a cavalaria inimiga aqui. Essa é a cavalaria do... Do Salsal. Desse exército, ela é escrota, mas a gente consegue ganhar. Entragar. 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 Maluco, tá morrendo todo mundo aqui no meio. Ai, meu PCzinho. Buffa aqui, Lumeng. Pronto. A última batalha. A última batalha de nossos inimigos. Vamos vir aqui com o Lumeng. Eu quero atirar ali, mas esse cara não deixa, mano. Nossa, cara, tá morrendo tipo muita gente, tá ligado? Morreu só todo mundo do outro lado. O Angleng vai morrer também aqui. Tem uns inimigos tracando tiro de balista na gente. Esse cara não vai conseguir tancar, mano. Os lanceiros são muito fortes. Ele vai perder. Beleza, ganhamos aqui. Vamos pra cima desse cara aqui. Vamos pra cima dos dois agora. Acabou. Causamos um mass rout no exército inimigo. O Angleng ou... Vou tentar matar o Angleng porque ele tem a habilidade... Terra inflexível, né? Que é uma habilidade nojenta. Eu acho que eu não pego ele, não. Eu não pego esse cara. O cavalo dele é... Deixa eu ver se eu pego ele. Se eu conseguir pegar ele... Sério que você não vai pegar? Você tá na descida. O cara não pega nem na descida, o outro cara. Olha isso. O que é isso? Aê! Derrotamos aqui. Ahn... A mulher do Salsal executa. Executa o Angleng. Libera esse merda aqui. Olha só. O cara quer declarar guerra contra o Shi Wu. Declara. Eu acho que não, né? Vai ferrar a gente. Relacionamento perdido. Não tem problema. Vão destruir vocês. Vamos lá. Será que é agora, galera? Vitória do Liu Bei. Não. Isso não conta como um distrito? Os meus aliados devem ter perdido alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Meus aliados perderam alguma coisa? Pra não contar como distrito, cara? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a quest. 94 de 95. Eu acredito que... Acredito que nossos aliados, eles... Por terem perdido um distrito no processo, né? Isso impediu a gente de ganhar aqui. Mas acho que dá pra tomar esse povoado aqui e terminar a campanha. Vamos lá. GG, maluco. Vitória pírica. Não tô nem aí. É nosso. Aê! A China é nossa. Sim, sim. 如今,天命 已然昭显 所謂天下 大事,分久 必和,天子 知成天命 順天而至 圣朝厚德 國座永言 Aê! Vitória, né? Caramba, mano. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas? Não, peraí. Ah, o Zhao Yun é o maior duelista e teve o maior tempo de serviço. Guan Yu matou 3 mil e poucas pessoas. Meu Deus do céu. Vamos ver o histórico? Isso é o que me interessa. Vamos botar desde o começo. Desde a China pequenininha aqui. Qual que era o meu território, hein? Aqui, ano aí, começou em 200. O Zhao Zhao era tão grande assim. Vamos lá. Vamos ver como é que começou o avanço. Eu fui tomando as terras do Zhao Zhao pela lateral, né? Até ele ficar bem pequenininho e não conseguir mais lutar contra mim. Caramba, foi isso? Foi bem rápida essa campanha, então. A campanha foi bem rápida. Eu nem destruí o Zhao Zhao. Nem precisei destruir. Bom, vamos lá. Agora eu sou imperador. Vitória concluída. Eu não vou continuar jogando, galera. Terminamos a campanha. Obrigado por terem assistido. Essa foi mais uma campanha concluída de Total War 3 Kingdoms com Liu Bei. O plano era unir a China. Ela foi unida. E é isso, mano. Vejo vocês no próximo episódio de Total War 3 Kingdoms ou de outro jogo, tá? Não sei se eu vou estar trazendo Total War 3 Kingdoms assim que a gente terminar terminar essa série aqui. Talvez eu dê um tempo de Total War, né? Quem sabe? Fui!